Eu sou a imagem e semelhança de Deus, alguém vai subir em mim, o cacete! Eu sou cavaleiro, eu não sou cavalo de ninguém. Entendeu? E aí é o seguinte, ele precisa disso. E aí, a Bíblia fala, se o filho se libertar, verdadeiramente sereis livres. O cristianismo vai para ele libertar, espaço livre. Então, ser livre é ser livre. Tudo me é lícito, mas quem decide o que é certo e o que é errado na minha vida, sou eu. Aí, outro dia, eu estou conversando com o cara, ele falou assim, não, pô, eu não posso comer pipoca, meu santo, hoje não deixa. Eu falei, oxe, como assim, mano? Não, hoje era o dia de beber, eu não posso beber, porque eu não posso. Como não pode, mano? Então, qualquer religião que diz não para mim, eu já não é de Deus. Porque, pelo contrário, a Bíblia diz assim, ó, João escreve lá na carta, capítulo 4, João fala assim, Filhinho, eu vos escrevo, primeiro João, Filhinho, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se todavia você pecar, olha aí, mano. Ele está falando assim, ó, eu estou falando para não fazer, mas se fizer... Você tem um advogado. Olha, se a gente olhar nessa ótica, a Bíblia é a única religião, vamos colocar aí para o pessoal entender, que deixa eu fazer aquilo que ela prega contra.